Olha só, a primeira coisa que você vai fazer é você vai cortar os pedaços de madeira para você utilizar na sua forma, de acordo com o comprimento dela. A gente coloca a cada 40 centímetros em uma forma. Aí se você tem um pilar que é pelo menos 2 metros, você sai contando. 2 metros, eu preciso de quantos pedaços a cada 40 centímetros, né? Comprimento de 2 metros a cada 40 centímetros, nós vamos ter 5 sarrafos, 5 costelas. Digamos, você precisa de 5 costelas, né? O ideal é o seguinte, que essa, para você cortar o tamanho da sua costela, você vai fazer o seguinte, você vai juntar as duas taubas e medir elas, nesse caso aqui, ó. Eu medindo aqui, ó, deu 46 centímetros. Eu vou colocar 10 para um lado e coloco 10 para o outro. Então aqui eu vou ter uma tauba com 64 centímetros. Você pode cortar aqui, ó, que é para fazer o travamento tanto do lado quanto do outro. Mediu aqui, você vai e corta esses pedaços aqui nessa espessura. Aqui a gente mediu o espaçamento aqui, ó, tá vendo? Que você está passando para lá e para cá, cortamos nesse tamanho aqui, ó. Então você corta quanto você precisar, sabendo que a cada 40 centímetros você tem que ter uma, né? Então você vai contar aí de acordo com o tamanho da sua peça. Uma, duas, três e assim sucessivamente. Beleza? Cortou as peças, o que a gente vai fazer é vir para a bancada. Na nossa bancada, nós temos aqui uma bancada que a gente já fez a bitola, de espaçamento entre uma costela e outra para facilitar. Porque a gente pega aqui, ó, e coloca a nossa gravata e ela fica encaixadinha aqui para a gente apregar a nossa tauba é melhor. Dessa distância a gente coloca aqui, ó, média daqui para cá, 40 centímetros e aprega outro sarrafo, tá vendo? Apreguei um sarrafo de um lado e outro do outro. Eu tenho apoio para eu vir colocando as minhas gravatas. Tá vendo? A gente vai encaixando elas aqui fora fora. Pronto, aí aqui eu vou distribuir na minha bancada. A sua bancada, você pode estruturar isso aqui. Eu vou distribuir ao longo das minhas bancadas o comprimento da minha peça que eu vou fazer aqui, ó. Colocou um aqui, outro aqui, outro lá. Beleza? Agora eu vou colocar só mais um ali no final. O Antônio vai me ajudar aqui. Pronto, fechou. Perceba que aqui agora está tudo estruturado para pregar, é muito mais fácil. E você sempre facia pela base da sua bancada que você fizer aqui, ó. Que aí você tem a sua referência de distância, ó. Facia tudo pela base. Aí você vai vir com a madeira, pegar aqui a tauba. Nós estamos utilizando nesse caso aqui uma tauba de pinos. E vai colocar aqui em cima. Colocar uma tauba. E colocar outra. E agora a gente, ó, regula. A mesma distância que a gente deixa de um lado, a gente deixa do outro aqui, ó. Da base da primeira estronca, você vai e coloca aqui 5 centímetros. 5, 7 centímetros. Vou deixar com 7 aqui, tá bom. De 5 a 7 centímetros, você coloca a distância da primeira, né. Aí, ó, o vão aqui você divide aqui, ó. Aqui no caso, eu vou deixar a mesma medida que eu vou deixar de um lado, eu vou deixar do outro aqui, ó. 7 centímetros e meio, 7 e meio. Beleza? Que é a mesma espessura da minha estronca. Eu fiz isso aqui, ó, de um lado, a gente vai fazer do outro, verifica. Pra poder apregar, você vem aqui, ó, na face do primeiro sarrafo que tem aqui, ó. Você vem aqui, ó, na face do primeiro sarrafo aqui, ó. Anda mais ou menos uns 3 centímetros pra dentro aqui, ó. Um alinhamento e aprega aqui, ó. E aqui a gente pode trabalhar em sincronia, né. Enquanto eu vou apregando de um lado aqui, o Antônio que tá me dando suporte aqui no vídeo, vai apregando do outro ali. Ó, aprego uma face, chego aqui, ó. Afaste um pouquinho pra verificar a distância certinho e aprego o outro prego aqui, ó. Sempre 3 centímetros pra dentro da tábua. Pronto, fiz isso aqui, ó. Agora eu vou vir no outro aqui, do lado. Eu sei que tem um aqui, um prego aqui também, ó. Eu vou ir aprega aqui, ó. A preguei é essa aqui, vou finalizar com essa no cantinho aqui, ó. Nessa tábua menor a gente colocou dois pregos. Nessa daqui só dois não é o suficiente. Então, entre no meio do prego e do outro prego aqui, você vem aqui no meio certinho e a prega é um aqui, ó. Pronto, travou aqui, ó. Agora a gente vai avançando aqui. Bom, como o comprimento do nosso painel vai ser só até aqui, ó. Daqui pra lá a gente não vai usar. Então a gente vai cortar logo aqui na medida, ó. Pronto, ó. Agora, quando a gente cortou aqui, ó. Consegui encostar certinho aqui, ó. Ficou melhor o ajuste do alinhamento da tábua. E agora aqui a gente vai avançando e apregando todas as costelas, né. Sempre colocando três pregos em cada tábua grande. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau